Música Acho que até o momento em que a minha filha parou de respirar eu não tinha tomado ainda noção da gravidade de tudo aquilo Música Recomeçar a gente, na verdade, só tem conhecimento dessa palavra quando a gente tem que passar por ela, né? Música Você lidar com coisas que você não pode mudar é muito difícil E isso mexe com tudo Mexe com a tua capacidade, mexe com o teu ego, mexe com a tua vaidade de você simplesmente dizer, não dá, não é pra mim agora, não foi pra mim agora, não deu, não consegui Música Eu fui mãe aos 23 anos, pra 24 anos, onde eu tive meu primeiro filho que teve cardiopatia E ele veio a óbito logo depois do nascimento Eu tive uma gestação normal de nove meses E quando ele nasceu foi diagnosticada essa cardiopatia incompatível com a vida Então ali foi, acredito que é o meu primeiro momento de um recomeço Minha primeira experiência com a maternidade E eu já vim com uma expectativa muito grande de ser mãe, de o bebê nascer, de levar pra casa E eu saí dali com as mãos abanando Meu filho não tava nem nos meus braços, nem na minha barriga Então ali eu tive que me despedir do meu filho Por quanto tempo foi isso? É, 24 horas de vida Se passaram aí 14 anos, mas eu tenho a imagem dele muito nítida No início eu fiquei bastante receosa de que essa imagem fosse sumindo da minha memória Mas, às vezes, quando eu paro, eu consigo visualizar bem cada detalhe, assim, dele E aí foi que eu tive mais dois abortos espontâneos, né? Depois de alguns anos da vinda do Natan E eu tive que reavaliar toda a maternidade E recomeçar do zero de novo E tentar eliminar o máximo de chances de aquilo acontecer novamente Porque o emocional já vai te consumindo, né? E aí eu consegui ter a Natália, depois de muito tempo E alguns tratamentos também Porque eu já descobri algumas dificuldades, né? Em engravidar Por mais que eu tenha muito otimismo Que eu tenha muita fé Eu só acreditei naquilo quando eu a vi Quando eu a vi com vida Quando eu a vi saudável E quando eu consegui tirá-la de dentro do hospital E pela primeira vez eu consegui colocar um filho dentro de um quarto Que eu planejei com uma roupa Que eu comprei pra sair da maternidade Que eu pude finalmente amamentar Surreal Eu olhava cada pedacinho dela Cada detalhe Era como se fosse um sonho A primeira vez que eu vi a Natia Ela ficou muito acanhada Envergonhada, né? Quietinha Porque ela era muito quietinha E eu olhava pra ela e pensava Nossa É o poder da fé Eu sempre notei que ela era uma criança diferente Ela era uma adulta Um corpinho de criança Os meus filhos Todos nasceram E os que partiram Partiram em um dia de chuva E desde criança Nunca gostei da chuva E a minha filha vinha vendo na viagem Ela passava a mão no vírus E a chuvinha, mamãe Ela era louca pela chuva E o meu ex-marido me ligou Me ligou e disse Olha só Eu vi uma reportagem E eu acho que é a Natália e a Cris Era muita chuva Era muita chuva E não passava muito os veículos Os caminhões passaram Abriram a água E quando eu fui passar com o meu carro No carro que eu planou Acabou batendo no guarde-rei E atravessou a pista E entrou nos eucaliptos Eu lembro que eu liguei pra ela Desesperada em prantos E ela com aquela força dela Mas pra mim Deus me mandou um anjo Eu fui mãe de um anjo Quando a ambulância chegou Minha filha já estava sem vida Me senti incapaz E lembro que No meio de toda aquela movuca Eu olhei assim Pro céu Eu sempre digo isso E falei Deus Se O Senhor está levando Mais um filho meu Antes do tempo Eu não vou perguntar Absolutamente nada Mas que não me falte Forças pra mim continuar Tudo isso Mal sabia eu Que um dia antes Eu tinha engravidado da Luísa Eu descobri três meses Quase quatro meses De gravidez Até que um dia Que eu sonhei com ela Nitidamente E ela dizia pra mim Mamãe vai ver o bebê Como se fosse eu e você Que conversamos Eu senti O cheiro dela A textura dela Passei a mão nos cabelos dela E ela falou Mamãe vai ver o bebê E eu acordei E meio sem sentido Eu fui fazer o exame E eu estava grávida Por mais que a gente saiba Que o amanhã pode não existir Todo mundo sabe Ninguém realmente vive dessa forma Ninguém realmente fala O que tem que ser dito Ninguém coloca às vezes O seu orgulho Com a sua vontade própria Pra trás Pra dizer Eu vou te pedir perdão agora Porque eu não sei se Mais tarde eu vou estar aqui Ou você vai estar aqui Eu idealizei ela E ela era exatamente como eu queria Então na primeira vez que ela falou Na primeira vez que ela engatinhou Na primeira vez que ela fez qualquer coisa Eu estava junto com ela E que bom E que bom Porque ela foi embora E eu tenho uma gratidão tão grande Por Deus ter me proporcionado Conviver com ela E ter aprendido Com um ser tão pequeno Mas com uma luz E uma sabedoria tão grande Que me ensinou Ser uma pessoa muito melhor E se hoje você perguntasse pra mim Se eu aceitaria Passar por tudo isso de novo Por três anos e meio De convivência com ela E por mais que tenha sido Tão dolorido perdê-la Eu diria que sim Porque hoje eu consigo me ver Uma pessoa muito melhor Por ter convivido com ela Música Amém. 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 Amém.